Henrique faz pedido especial ao citar Marília Mendonça, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, se você gosta do canal TV, meu sertanejo, gosto do Henrique Juliano e também de vídeos que a gente fala sobre a Marília Mendonça, vamos atingir aí 2 mil likes neste vídeo. Deixa o like aí, não custa nada, pelo contrário, vai ajudar aqui o nosso canal, o nosso vídeo a chegar em pessoas que não conhecem ainda o nosso trabalho, tá bom? Então deixa o dedo no like e boa semana pra todo mundo, segundo ou por aqui com o vídeo, né? Se inscreve no canal também, turma! Vamos atingir em breve aí 1 milhão de inscritos e ao você se inscrever, você clica no sininho ali pra ativar as notificações que todo vídeo que sair aqui no canal, você vai ser notificado aí no seu celular, tá bom? Bom, turma, no dia 20, 21, 22, agora, sexta, sábado e domingo, né? Agora que passou, aconteceu o primeiro leilão da Fazenda Terra Prometida. Pra quem não sabe, é a Fazenda do Henrique Juliano, eles moram juntos na Fazenda, né? Na verdade, eu fui lá na Fazenda, é uma coisa surreal de estrutura assim, né, turma? É, a gente foi de noite, né, na gravação do DVD do Manifesto Musical, que inclusive eu falo pra todo mundo que foi a melhor gravação de DVD. Da energia que estava ali, eu nunca vi igual. A energia e a entrega, tanto dos artistas quanto das pessoas que estavam ali no lugar, eu nunca vi algo daquela forma. E é legal que essa energia e essa entrega da gravação do DVD, isso foi passado, né, para o álbum, querendo ou não, né? A gente vê o álbum aí, sucesso, eu fiz alguns cálculos aqui, mais de 700 milhões de plays só no Spotify. Tem que respeitar o álbum Manifesto Musical. E ali a Fazenda, muito massa, né, não deu pra desbravar muito, porque também estava escuro, né, e a gente chegou só pra ir no DVD, e depois a gente foi pra um after lá na casa do Henrique, foi algo surreal. Inclusive, a gente gravou algumas coisinhas, quem quiser assistir, tem aí no canal o vlog, procura lá, vlog, DVD, Henrique Juliano, Manifesto Musical. Muito massa, deu pra gravar algumas coisas, muita gente gostou desse vídeo, mas vamos para o vídeo de hoje. A primeira edição aconteceu aí, neste final de semana, como eu falei pra vocês, e o Henrique acabou escrevendo uma mensagem, né, e fazendo a leitura dessa mensagem no último dia aí do leilão. E isso, o leilão foi transmitido, né, no YouTube, e a mensagem acabou chamando muita atenção de muita gente, porque ele acabou falando, agradecendo a todos os fãs, agradecendo que ali o primeiro leilão que eles estavam realizando, e tudo aquilo foi por conta da música, né, deles, e acabou falando que... Aliás, não vou falar muita coisa não, confere aí o vídeo do Henrique. Nosso álbum é o mais ouvido dentro do Spotify, e estamos há 213 dias no Top Chat do Spotify. Estamos atrás apenas de uma artista, que sempre foi anjo aqui, e Deus quis que fosse anjo mesmo, e queremos continuar assim, pra que todos ouçam. Ela tem sempre que tá na nossa frente, e inclusive, faço um pedido pra vocês, Quando vocês ouvirem uma música do Henrique e Juliano, ouçam quatro músicas dela. Eu tô falando da Marília Dias Mendonça, mais conhecida por todos como Marília Mendonça. Muito louco, né, turma? Legal ver essa sintonia, né, de Henrique e Juliano, ali o Henrique no caso, né, Com a Marília Mendonça, pra quem não sabe, o Henrique e o Juliano, eles eram sócios do projeto da Marília Mendonça, Mas além de sócios, né, eles eram muito amigos, amigos pessoais. Ali era muito mais além do que música, além do que cifras, do que dinheiro, do que status, do que, né, alguma coisa. A energia de Henrique e Juliano com Marília Mendonça é fenomenal, na verdade. E o Henrique acabou falando ali, né, que eles são o artista número um aí do país, e ele não mentiu. Inclusive, eu abri o Spotify Charts aqui pra mostrar pra vocês e passar a informação completa. No momento, a Top Songs aqui, você vê a música mais escutada, a música No Ouvidinho, de Felipe Amorim. Mas das seis categorias que tem no Spotify, o Henrique e Juliano, domina três, que são elas. Eu não sei falar inglês, tá? Weekly Top Artist Brasil, que aqui, né, é o... Na semana, o artista da semana, eles estão na primeira colocação aí do Henrique e Juliano, principais artistas aí do Brasil. Eles estão também no Top 1, no Top Albums Brasil, aí, é... Weekly Brasil, Weekly, eu acredito que... Eu não sei falar inglês, tá, turma? Eu sei que vai ter uns professores de inglês aí abaixo. É... Eles estão com o Top Albums, né, número um, na primeira colocação aí da semana, mas já, ó, isso aí já acontece, já tá na primeira posição há tempos. Aí, aqui, tem outros, outras categorias, né, e eles estão também no Top 1, no Daily Top Artist. No caso, é... O artista do dia aí é o Henrique e Juliano, tem que respeitar. Ou não a dupla Henrique e Juliano, que ultrapassou todos os artistas e domina além... Isso aqui é além do sertanejo, tá? É, todos os artistas nacionais aí do Brasil, que englobam aí o Lennon, o Anitta, diversos artistas aí, não vou ficar falando aqui. Mas Henrique e Juliano domina três categorias das seis categorias que tem aí no Top Chart. Pra quem não sabe, esse é um ranking muito importante pra quem trabalha na música e tudo mais. E esse pedido especial do Henrique, né, mexeu com todo mundo, né? Ele falou que antes de você escutar uma música do Henrique e Juliano, você tem que escutar no mínimo quatro músicas aí da Marília Mendonça. O que vocês acharam aí deste recado, deste pedido especial do Henrique pra todos os fãs, pra todo mundo que gosta da dupla, que gosta da Marília Mendonça? Muito massa, né? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like que eu vou ver a opinião de todo mundo e vou deixar um coraçãozinho, prometo, tá? Tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho. Nosso álbum é o mais ouvido dentro do Spotify e estamos há 213 dias no Top Chats do Spotify. Estamos atrás apenas de uma artista que sempre foi anjo aqui e Deus quis que fosse anjo mesmo. E queremos continuar assim, pra que todos ouçam. Ela tem sempre que tá na nossa frente. E, inclusive, faço um pedido pra vocês. Quando vocês ouvirem uma música do Henrique e Juliano, ouçam quatro músicas dela. Eu tô falando da Marília Dias Mendonça, mais conhecida por todos como Marília Mendonça. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto